Dica número 2, crie um plano de negócio. Um plano de negócio é um documento imprescindível e que serve tecnicamente como um roteiro para estabelecer um novo negócio. Um plano de negócios completo deve conter as seguintes sessões. Resumo executivo, descrição da empresa, análise de mercado, organização e estrutura, missão e objetivos, produtos ou serviços, resumo do plano de fundo, plano de marketing e, por último, o plano financeiro. Legenda por Sônia Ruberti